Cadê a Luninha? Eu nunca cheguei. Também não. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo certo. Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês foram de final de semana? Aqui foi daquele jeito. Muita loucura, muita diversão. Foi uma loucura. Foi. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos seguir, então, colorindo. Ai, que susto. Que fulano. Olhei na tela aqui, achei que era alguma coisa. Tem uns lapisinhos que eu não pintei ali ainda. Ai, verdade. Gente, vamos seguir, então, colorindo essa ilustração aqui de Natal. Que foi um presentão do Jalzinho aqui pra gente, pro canal, né, pessoal? Tem muita gente colorindo junto. Tô amando ver as postagens de vocês. As postagens não, né? As pessoas que me mandaram, me mandaram no directs. Que eu acho que ninguém terminou ainda. Mas, gente... Eu vou agora, então, hoje pra esse duendezinho aqui, ó. Esse bem fofinho, né? Que o Jal disse que um é o contrário do outro. E pediu pra eu pintar com as cores complementares, né? Engraçado isso, gente. Então, eu vou pintar ele de que, gente? Laranja, né? De que? De laranja... Naranja... Como é que é? Naranja. Nar... Naran... Hã? Naranja. Naranja? Sim. Naranja. É isso aí, eu vou pintar de laranja. Exato! Beleza? Beleza! Vamos ver quem tá por aqui! Boa noite, Leinha Mídio! Boa noite, com muita alegria! Oi, gente! Boa noite, Leinha! Cristiane Malvidão por aqui, boa noite! Maria Regina de Brito! Boa noite, meus amores! Deixa eu deixar o meu like, vou acompanhando a live! Bora lá, Maria Regina! Vou aqui pra esse aqui, gente! Beleza! Vamos, Andrade, por aqui! Boa noite, pessoal! Helena Rodrigues, boa noite! Boa noite, Leinha Mídio! Boa noite, galera mais linda do mundo de colorir! Vamos começar, gente, com o número 10... Não, é o que eu tô... É que você não me esquece, cara! O... Laranja Médio, Minion Orange, número 10... Beleza? Beleza! Sol por aqui, boa noite, casal querido! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Silvana Zeli, hoje... Oi, gente! Ah, é só um pouquinho! O quê? Aniversário da Lê do Vale, hoje! É isso aí! Feliz aniversário! Feliz aniversário! O quê? Parabéns pra você! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns, Le! Parabéns, Le! Muita saúde, que legal! Feliz aniversário! Feliz aniversário da Lê do Vale, hoje e todos os dias da sua vida! Muito obrigado por estar aqui comemorando esse dia maravilhoso aqui com a gente! Obrigado, Le! Felicidades, Le! Ai, que legal! Ai, Le! Um beijo grande pra ti, viu? Um beijo bem especial no teu coração! Eu tô vendo todo mundo aqui no chat, parabéns, Le! Parabéns, Le! Que massa! É isso aí! Uma live especial hoje! Você vai ler! Silvana Zeli, oi, gente! Nilvinho Panetes, oi, gente! Caramba e Gabriel, turma do Fundão, boa noite, Nilvinha! Marcia da Cristina Santos, boa noite pra todos! Ana Luisa Bernarte, boa noite! Adriana Camargo, boa noite, pessoal! Simônica Lego, oi, gente! Adriana Camargo, boa noite, pessoal! Tá aqui mesmo, de novo! Maíra Andrade, boa noite, gente! Boa noite, casal! Boa noite, Maíra! Jânia Fibiski, oi, gente! Oi, casal! Final de mês chegando e na noite tá fazendo um relatório! Opa! Ai, menina, final de ano é sempre uma loucura, né? Pra mim, final de semestre, tanto no meio quanto no final do ano... É loucura! É uma loucuragem! Rosa Maria M&M, boa noite, amigos! Marcelo Vicalvi, oiê! Oi, oi, oi! Le Duales, tô colorindo e comendo bolo de aniversário! Alguém quer? Eu! Ai, mulher, eu quero! Por favor! Nossa, se for de chocolate, então... Pra você não custa nada, aí ajuda muito aqui no canal! Ajuda! Ajuda nas lombrigas do canal aqui! É verdade! Duna Moraes, boa noite, casal! Estou fazendo... Estou feliz, porque chegou meu super soft sem cores! Boa, Dudinha! Oh, legal! Helena Oliveira, boa noite, casal, querido! Excelente semana pra todos! Obrigado, Lina, pra você também! Viu, Lina Maria? Começa a live, essa função com essa bolinha, meu Deus do céu! Deus do céu! Pablito Medeiros, boa noite, casal! Boa noite, pessoal! Boa noite, Pablito! Helena Amaral, boa noite, gente! Tão corrido ultimamente! Hoje chegou minha posca branca, mais um livro da Tereza! Boa, Helena! Ah, não chegou nada pra mim hoje, não? Não! Até o momento, não! Até o momento, né? Porque olha a festa essa portaria! Dila Teixeira, boa noite, gente! Boa noite, Dila! Geronja Vale por aqui, boa noite! Ledo Vale! Thaís Carraca, boa noite, casal! Simônica Léga e o Gabriel! Liga pra Léo Vivo! Será que a gente liga pra Lê? Como que a gente vai ligar? Não tem o telefone da Lê! Ira Sampaio, boa noite, pessoal! Hoje like duplo pra vocês! Porque vocês merecem um tablet e um celular! Obrigado, Yara! Ledo Vale, obrigado, casal top! Top é você, Lê! Lezinha! Ai, meu Deus do céu! Será que a gente poderia botar num potinho hoje purpurinado? Ai, que fofura! Ana Carolina! Menina, boa noite, boa noite! Carol, gostou da sugestão de presente das meninas? Eu não posso ver uma suculenta que eu me lembro de vocês! Não tem jeito! Ah, sim! Eu vi! Eu até respondi lá pra ti! É uma suculenta de... Brinquedinho pet, assim, sabe? Mas um monte de suculenta... Aquela vez que ela morde, canta aquela musiquinha assim, ó... Deus do ar, né? Vamos morder uma suculenta... Não, 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 não... Ai, meu Deus! Nem pensar! Regina Menezes! Boa noite, Amadinhos! Boa noite, Regina! Thaís Carraca! Parabéns, viu? Boa noite especial pra você! Vale! Tila Teixeira! Dando parabéns pra Lê aqui! Bastante gente dando parabéns pra Lê! Que amor! A Lê é muito querida! E o Dinha Coleto! Olá! Boa noite! Cheguei! Tudo bom, Eudinha? Maria Regina de Perfeira! Dando parabéns pra Lê também! Dura Moraes! Bastante gente aqui! Leia Míndio! Dando parabéns pra Lê! Sila Cruz Lacerda! Taramoita! Magna Corrine! Boa noite a todos! Jairzinho Garcia! Boa noite a todos, Alias! Será que o Jairzinho Garcia vai dar um parabéns pra Lê hoje? Deu! Lervale! Muito obrigado a todos! Todas vocês! Minha família de colorir que eu amo! Que foi minha filha? É a bolinha do nenê! É uma festa essa bolinha! Esse elemento esférico! Que faz a alegria da Dona Maria! Né? Dona Maria! Aproveita de ver esse saco dela aí! Pelo amor de Deus! Tem um barulhão! Boa noite Estela! Oi Pathy! Tudo bem? Marcela Lévi-Coffe tá colorindo junto com você! Oba! Eu tô coleta! Fui ver meu gatinho que foi operado! Ai como é que ele tá? Sério menina! Melhoras pra ele! Marisa Ferida por aqui! Boa noite! Ledo vale bolo de crocante! Hum! Adoro! Bolo é uma coisa que qualquer bolo que existe no mundo acho que eu gosto, sabe? É! É verdade! Eu não! Eu sou bem chatinha! Eu só gosto de chocolate! Eu não! De cenoura também eu gosto! Sueli Andrade! Boa noite povo lindo e casal fantástico! Boa noite Sueli! Oi Sueli! Tudo bem? Tudo bem com você! Pão Andrade! Carol! Tapete verde, vermelho, duendes, azul e laranja! Falta pouco pro ciclo cromático! É né? Falta o que? O roxo com o amarelo aqui! E da coleta por aqui? Dani Cegantinho! Oi gente! Boa noite! Janete Lima! Boa noite pessoal e casal! Boa noite Janete! Oi Janete! Eliana Rodrigues! Hoje eu estou acabada! Eu trabalhei muito! Nossa Eliana! Eu também! Marcelo Vicalve e Carol! Mostra por favor o caderno com as coisas para eu tirar um plinx! Ai eu não sei se eu estou anotando! Pera aí! Cadê meu caderninho? Pera aí gente! Tem que atualizar! Tá bem desatualizado mesmo! Olha aí! Pati Vidor! Boa noite gente! Estela Cinti de Oliveira Santos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E o Jânio por aqui boa noite! Marcelo Vicalve e Carol! Você trocou de lápis? Não! Eu? Agora? Agora eu estou com esses três aqui! O 11, o 10, o 11 e o 13! A ver se tem uma canetinha azul aí que eu acho que meus canetes eu levei lá para a sala! Não né? Eu levei tudo para lá! Meu estojo com tudo! Obrigada! Deixa eu ver se faltou o tapete, né? Deixa eu voltar! Jelzinho Garcia! Olha que legal as cores complementares! Falei que ficava bom! Ai Jelzinho! Dany Ney! Boa noite a todos! Lupanique! Boa noite Carol e Gabi! Boa noite Lu! Boa noite Lu! Aninha Souza! Boa noite pessoal! Cheguei! Thaís Fazão! Ei gente! Boa noite! Boa noite Thaís! Lupanique! Boa noite a todos! Casselima! Boa noite pessoal! Gino pra frente minha sogrinha! Boa noite pessoal! Carolzinha e Gabi! Boa noite minha sogrinha! Minha sogrinha tá chegando hein! Tá chegando! É! Final do mês ela tá aqui com a gente! Tá mesmo! Aninha Souza falando com o Jauzito! Leiloce! Boa noite Leiloca! Tudo bem com você? Livro de Maranhoto de Gente! Só 49 likes! E você também assistindo! Pessoal que vem chegando por aqui! Derejando um like aqui pra gente! Por quê? Pra vocês não custa nada! E pra gente ajuda muito aqui no canal! Muitíssimo! É isso aí! Eu coloquei um azulzinho também né! Vocês lembram? Acho que foi esse aqui gente! O 25! Ai! Eu tô toda hora batendo na minha cabeça! Fabi Coloro por aqui! Boa noite! Maria Zé Felina! Hoje eu estou feliz! Pois eu adotei um cachorro de 7 aninhos que se chama Bilu Movinho! Ai que amor! Ai meu Deus do céu! Parabéns pela tua atitude viu! É isso aí! Tanta gente adota! Não gosta! Devolve! Abandona! É fogo gente! Minha sograinha falando aqui! O dia 25 de dezembro chegou aí! Logo logo! Ah é Mãezinha! Tô não te esperando! Jânio! Boa noite! Dona Ivanka! Dona Gina! Estudo Sheila Vieira! Boa noite gente! Boa noite! Estudo Sheila Vieira! Cheguei! Estava de aniversário ontem né gente! A Sheila! Ontem! A gente não cantou parabéns pra ela aqui! A gente não cantou parabéns pra ela aqui! Aí ela foi lá no direct agradecer coisa mais querida do mundo! Tadinha! Val Andrade! E a dona Gina vai virar chega junto com o Papai Noel! É isso aí! Chega junto! Ela passa... Ela passa né? O 24 por 25 lá! Com ceia e tudo! Depois a gente corre pra cá! Tá tudo certinho já! É isso aí! Esse foi o tapete! Aham! Eu vou colocar aqui as roupinhas do Duende né gente! Do Duende Azul! Duende Azul! Vamos ver! Eu usei esse aqui que é o... Mais clarinho aqui o Giotto número 22! Ai Luninha do céu! Luninha só olha! Só olha! Para um elemento nesta residência no momento! Só olha! Você tem olhos para um elemento! Né Luninha Maria? Oh minha filha! Olha por aqui! Calum! Também usamos o... Esse aqui né gente! Que é o 25! 25! 25! 25! Luísa Feira nos parabéns pra Lê! Célia Marina Cavalcante! Boa noite gente! Boa noite Celinha! Já não pode até devolver! Acho que é isso que eu escrevi aqui! Que feio isso! Pois é! E hoje meu aniversário! E hoje meu aniversário! Agradecer o cuidado e a dedicação de vocês que me ajudaram a superar dois anos de muitas lutas! É hoje também! Feliz aniversário! Feliz aniversário gay! Parabéns pra você! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Parabéns Celinha! Muita saúde! Muitas alegrias! Muitas felicidades! Hoje e todos os dias da sua vida! Muito obrigado por estar aqui comemorando esse dia maravilhoso aqui com a gente! Obrigada Celinha! Eu acho que eu entendi agora então lá no direct! Ai gente! É muita coisa na minha cabeça! Vocês não... Repara não! Você tá falando doido? Que eu tô ficando bem doidinha! É trabalho! É direct! É YouTube! É... É... É caderninha! Eu tô ficando doida! Adoro! Eu tô ficando doida! Agora essa peça toda! É live! É zap zap! Meu Deus! Fátima Gomes chegando por aqui! Boa noite! Boa noite Fátima! Tudo bem com você? É... Sina! Hoje a gente termina não, né Vidinha? Ainda não! Não! Eu vou terminar um duendinho aqui, tá louco? Acho que a gente vai mais umas duas lives! Umas duas lives! Tá ficando maravilhoso! E o Józinho tá colorindo junto? Józinho! Józinho tem colorido junto sim, hein Józinho! Pronto! Feito! Agora vou colocar aqui o duende laranja! Józinho, Garcia! Gina! Observe que o tapete tem quatro posições! Uma está sem ninguém! Tem só os lápis no chão, esperando alguém! Hum! Olha! É, na quarta posição sou eu ali, Józinho, colorindo com vocês! Ah! É, tá vendo como é isso? É, Józinho! Tô eu ali no cantinho, na televisão! Tô aí no celular de vocês! Tô aí no tablet de vocês! Marcela de Calves, esqueceu de falar que tem vlog também, Carol! Tem o quê? Vlog! Vlog, exatamente! Imagina, menina! Ai, eu tô precisando de ajuda! Fátima Gomes está ficando lindo! Obrigado, Fátima! Larissa Ponce, boa noite, Carol e Gabi! Tudo bem? Está ficando lindo esse colorido! Obrigado, Larissa! Estou pintando ilustração do Pintinho Pão e amando! Ai, que legal! Ah, depois a gente vai pintar o da Canoco por aqui também, né, gente? Vocês vão salvando a ilustração! Logo, logo começamos, certo? É, terminando essa eu vou pra aquela! Bora! Aninha Souza! Chuvinha boa, tá caindo! É uma delícia mesmo! Sério, tá chovendo aonde? Em São Paulo? Ai, mas aqui tava com um jeito de chuva também! Mas tava um calor! Tá um calor, tá? Nossa Senhora! A gente não precisa observar o desenho pra... Deixa a Marcele tirar um print aqui, gente! Beleza! Fabi Collor, Carol, vou usar meu caderninho de tabelas que comprei com você... Ai, que legal! Para trabalhar minhas caixas de lápis de cor! Ah, é, logo eu vou fazer o caderninho de tabelas também, gente! De tabelas de lápis de cor, assim, de testes, né? Deixa só passar essa onda dos planners aí, que tá, assim, tirando cor da gente! Da gente não, das impressoras, né? Impressoras! É, e assim, é demoradinho pra montar, tu deixa... Só calmar os planners que a gente vai pra outra... Mais novidades aqui! É isso aí! Tá bom? Vai ter, sim, o caderninho de tabelas! Tá, deixa eu ver aqui onde eu tava, no meu duendinho laranja! Célia Marina Cavalcanti, recebi meu caderno de notações de cores! Fiquei encantada com carinho e capricho! Muito obrigada! Obrigado você, Célinha! Obrigada, Célinha! Que bom que você gostou! É, a gente tá tentando caprichar cada vez mais, né, Gabi? Uhum! Cada vez mais, gente! É um aprendizado, né? Józinho falando aqui que não sabe colorir! Uhum! Alex Jander! Boa noite, gente! Fiquei! Finalmente consegui participar de uma live ao vivo! Oi, Alex! Vem pra cá! Mas vou ficar na noite estudando, porque tenho prova essa semana e já tô cansado! Ah, tá bom! Calma, Alex, vai dar tudo certo! Respila! Helena Rodrigues, meu! Vai ser mais pra frente, meu presente de Natal é minha mãe curada! Ai, que bom! Ela já voltou pra casa, né, Helena? Isso aí! Dani Cita! Oi, Carol! Oi, Gabriel! Uhum! Passei pra dar um oi e um like e vou ouvir no gravado de voz! Beleza, Dani! Obrigada, Dani! Ela está te dormindo! Józinho Garcia, Carol, você não! Você está na TV! É a Gina! Ah! Que vem pro Natal! Ah! Entendi! Marcelo Vicalvis, plinth tirado! Obrigada! Dani Neri, acho que a Reticinha não vai disponibilizar nenhum free! Graças a Deus, já temos o Jal! É, Jalito! Vou colocar o marromzinho aqui, gente, só pra... Fazer uma leve sombrinha aqui... Gina Pafetachi, cheio de significado esse desenho, é isso aí! Cheio, né, mãe? Aninha Souza, eu amo os vlogs, porque parece que a gente está pertinho, pertinho, dentro da casa de vocês! Ah, é bom demais! Ray Aninha Souza... Vai ser em vlogs essa semana! Vai, né? Vai! Ray Aninha Souza... Oi, oi, pessoal! Boa noitinha, casal! Boa noitinha, Ray! Tudo bem? Clarice Dander, boa noite, pessoal! Oi, Clarice! Tudo bem com você? Vem de pra cá, fia! Jôzinho Garcia... Uai, Gina! Quem poderia ocupar aquele lugar pra desenhar com eles? Ah, minha sogrinha! Sueli Andrade, deixando o meu like! Mais do que merecido! Obrigado, Sueli! Claudinha Del Rio, boa noite, casal querido! E pessoal lindo, boa noite, Claudinha! Aline Dantas, boa noite, casal lindo! Atrasada, mas cheguei! Tudo bom, Aline? A Aline está sempre aqui com a gente, não está não? Gira pra Feraja e Gabi me explica onde estou no desenho. E tem um lugar vago pra você chegar. Ah, está esperando a tua chegada pra ficar aqui nesse cantinho. Isso! Participando com a gente. Helena Rodrigues, aqui em São Maranhão do Campo também vai chover amanhã. Cedo, está muito calor também. Aqui está quente, olha, Fia. Está quente. Helena, eu vou te contar. Hoje eu fiz um cabo. Mais um cabo. Aqui eles olhem. Vou te contar, amor. Nelvinho Barretes, eu achei que os lápis eram dos que estão na moita. Ah! Faz sentido também, né, Jauzinho? Ah, entendi. Os lápis que estão ali caindo. Até eu tenho que terminar de pintar. Larissa Ponce. Ah, Carol! Comprei a borracha elétrica pelo seu link da Shopee. Ansiosa pra chegar. Obrigada, Larissa! Aliás, pessoal, muito obrigada a toda a turma aí que comprou na Black Friday pelos nossos links, viu? Eu sei que na parte de papelaria a gente não foi assim muito contemplado. Mesmo assim a turma nos ajudou comprando outros produtos, outras coisas, sabe? Nossa Senhora! Tem gente aí comprando brinquedo, comprando shampoo. Muito obrigada, gente. Ajuda demais aqui o canal, viu? Galera, não esqueceu da gente, né, Gabi? É isso aí! E se vocês quiserem comprar na Amazon pelos nossos links, não tem custo nenhum pra vocês, né, gente? Pra você não custa nada. Não custa nada mesmo. E é só entrar aqui na descrição do vídeo, tem um link ali. Você clica no link, já vai cair lá na Amazon. E pode fazer suas compras tranquilo aí, que vai estar nos ajudando muito. Tem gente que só compra pelos nossos links, né, Gabi? Uhum. É isso aí! Aline Dandas, às vezes fico na moita, mas sempre acompanho. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Clarice Dandas, assim que a gente for embora, vou correr nos coloridos. Vou correr coloridos nos coloridos. Meus atrasados. Ah, Clarice, mas fica tranquila, filha. Não te preocupa, fica bem tranquila, vai dar tudo certo. Logo, logo, seu pulso tá bem bom de novo. Ana Cláudia Calderon, boa noite para o meu povo lindo. Boa noite, Ana Cláudia. Gino Batalha, sim, vou com minhas tintas e vincéis. Ah, gostei, hein? Gente, o que vocês vão fazer aí nesse final de ano? Me contem. Boa pergunta. Vocês pretendem seguir pintando? Ou nas férias vocês dão uma parada? Ou é nas férias que vocês dão a boa de uma pegada? Me conta aí. Qual é a pegada? Lugodaits, boa noite, Carol e Gabi. Gui assistindo, mandei um beijo pra ele. Beijo, Gui. Beijo, Gui. Danineiri, tô achando que Ritzinha não vai disponibilizar nenhum free. Não é possível, Ana Ritzinha? Também tô achando que não, filha. Marisa Roberta, boa noite a todos. Boa noite, Marisa. Danineiri, graças a Deus temos o gel para disponibilizar essa lindesa. É verdade. É verdade. Já o aqui, tu também quer que eu faça com as cores complementares? Aqui eu usei um tom de douradinho. Posso colocar um... Pra gelinho? Ai, Gabi, é tão engraçado. Não. Aqui... Eu usei tons de amarelo. Então, aqui, eu poderia usar tons de roxo, né? Roxo? E que algum leão entrar no amarelo? Olha, eu tô sabendo do ciclo cromático. É isso aí. Marisa Roberta, boa noite a todos. Já li por aqui. Marisa Roberta, like dado. Like, like, like. Obrigado, Marisa. Danineiri, Carol, ainda não chegou o meu livro da Ritzinha. É, não é possível. Ana Cláudia Calderon, falando com o Josito. Tá colorindo junto. Amanda, essa ilustração. Rosiane Clems, oi, boa noite. Faço um tempinho que não vejo ao vivo. Mas ao vivo ou no gravado, tô sempre por aí. Obrigado, Rosiane. Boa noite. Sandra Binar, boa noite, pessoal. Estou bem atrasada nos coloridos. Vou mensualizar no gravado. Fica tranquila. A Sandrinha vai devagar. Helena Rodrigues Gabi, meu Palmeiras, é campeão. Pois, eu fiquei sabendo ali, Ana. E o meu Grêmio, ó, daquele jeito. Ana Carolina, nas férias eu vou tirar os atrasados. O atraso dos coloridos. Ana Cláudia Calderon, sigo trabalhando nesse fim de ano e início do próximo. Feço só as duas últimas semanas de janeiro. Eu sigo trabalhando nas últimas semanas de janeiro. Últimas semanas de dezembro, de mar e de abril. Gabriel, aqui em casa não é parâmetro, né, meu filho? Não, eu só tenho doido aqui. Olha, eu vou te contar. Lari Sabon, você pretende pintar ainda mais com as suas lives, Carol? Ai, que amorzinho. Obrigada, Lari. Dani Cegantin, nesse fim de ano eu vou colocar todas as lições do Clubinho em dia. Quero chegar no fim do ano que vem arrasando no realismo. Boa, Dani! Legal! A gente tá caminhando, né, juntos ali no realismo. Falando em Clubinho, gente, olha, o pessoal tá fazendo um negócio no Clubinho que eu tô achando bem legal, assim, ó. Quando chega no lápis rosa, Gabi. Eu já recebi, acho que duas ou três. Três, mas uma não deu certo. Eles vêm comprar alguma coisa. Pra mandar junto o kit. Porque o kit demora muito. Então, gente, se você tá fazendo alguma comprinha com a gente e é lápis rosa, não receber teu kit, nos avisa que a gente manda junto que vai mais rápido, entendeu? Isso. Meu Deus. Sabe o que a gente já fez? A Thaís hoje me avisou. Oh, meu Deus. A Maria Helena, só que a Maria Helena a gente enviou, né, as coisas dela. E não foi o kit, porque ela me avisou hoje. Foi. É. A Regina também avisou, entendeu? Avisou, avisou. Então, avisa aí, gente. Avisa, que daí a gente manda tudo junto. É isso aí. Leila Cordeiro. Oi, boa noite. Oi, Gabriel. Por favor, manda um beijo para os meus sobrinhos, João e Guilherme. Eles estão colorindo também. Ai, que é bozinho. Beijo, João. Beijo, Guilherme. Beijo, família. Obrigado por estar aqui se divertindo com a gente. Gratonella, você tá na moita. Dani Goutier, eu espero conseguir colocar meus trabalhos do clubinho em dia nas férias. Estou muito atrasada, Dani Goutier. Não existe atraso ali na frente, existe o seu tempo. Ah, fazia tempo que eu não falava isso. Vai tranquila, filha. Liverpool, boa noite. Marcelo e Calves, não terem férias também. Seja bem-vindo ao time, Marcelo. Dani Neri, Gabes. Domingos será Corinthians e Grêmio, estraindo o estádio. Pelo amor de Deus, me ajuda, Dani. Pra você não custa nada. Efigênia Queiroz. Fim de ano, eu irei colocar tudo em dia. Só não irei colorir pouco. Vou aproveitar muito. Boa, Efigênia. Dani Neri, fim de ano, vou pintar até o dedo cair. Eita, fé. Ah, então o pessoal pinta bastante as férias. Sim. Helena Rodrigues. Cuidando da minha mãe e colorir. Ajudar minhas irmãs e meu aniversário vão fazer. 36 anos. Que legal, Eliana. Vou comemorar bastante. Neuza, se voa bom a mente a todos. Lugo Daites. Quero terminar as pendências da mudança. Pintar muito desenho e colorir e costura. Colocar costuras em dia. Boa, Lu. Nilvin, mas eu avisei. Ah. O quê? O lápis rosa dela. A Nilvinha. Ah. Ah, eu acho que o Danilo está anotado mesmo. Uhum. Ana Carolina, inclusive, eu tenho de terminar aquela fada do Romantic Country 2 de uma live que você fez. Carol, não estou conseguindo acompanhar coloridos. Só dou o culo ultimamente de fazer da minha cabeça. Ana Carolina, fica bem tranquila. Carlinha e Juliana, boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlinha. Alex Jander, eu vou continuar colorindo. Estou muito atrasado dos coloridos. Alex, calma. Respira. Ana Luiz e Bernardi, se esqueceram do meu aniversário. Ocupada com a festa, surpresa. Você tem aniversário hoje, Ana Carolina. Feliz aniversário, feliz aniversário. O quê? Parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns, Ana Luiz. Muita saúde, muita paz, muitas felicidades hoje e todos os dias da sua vida. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente comemorando esse dia maravilhoso. Aproveita a festa, menina. Gente, hoje em dia está bem festivo, né? Nossa, hoje em dia está bem festivo, né? Olha que dia maravilhoso esse. Ana Carolina, eu gosto de seguir tutoriais de desenhos e acho bonitos de técnicas diferentes. Francesca, boa noite, pessoal. Boa noite, Francesca. Tainá Beatriz, boa noite, Cabe Carol. Carol, você imprime os desenhos em qual gramatura? Em geral, eu imprimo no Nostalgia que é 190, mas não é toda impressora que puxa, né? Isto. Tu tem que ver se é impressora. A minha, eu tenho duas aqui em casa que puxa e uma que não puxa. Onde mesmo me perguntaram isso no direct? Qual que era a minha impressora? Francesca, só para avisar que tem mais gente na live que like dado. Ah, ajuda a nós, pessoal. Like, like, like. Angélica Pontes, boa noite, casal. Família de colorir. Toda noite. Boa noite, Angélica. Rosiane Clems. Eu quero pintar muito nas férias. É, gente. Tira o atraso por causa de muito trabalho agora. Vai dar certo, Rosiane. Tchauzinho, Garcia. Carla, estamos destematizados. Esperando você. Ué, o que aconteceu? Sônia Morim. Boa noite, pessoal. Gratonela, vou colorir e tomar um Dorflex. Está tudo bem com você, Gra? Val Andrade. Gabi, meu time deve estar lado a lado com o seu. Bora voltar a falar de Natal. Bora, Val. Eu falo para o Gabriel vir para o meu ladinho aqui. Vamos falar de Natal, Vidinha. Mas ele não me dá bola. É, Val. Você gosta de Natal, Val? Conta para mim. Eu adoro Natal. Oi, Verinha. Lilian Festa aqui com a gente. Lilian. É Lilian, Lilian Festa. Menina. Lilian. Luísa está perguntando que dia vai ser a reunião do Clube. E até hoje a gente não tem data para essa reunião. Não, tá? Olha. Quinta-feira. Amanhã a gente descobre. Eu gostei dessas botzinhas. As escolhas ficaram bonitas, né? Sonia Amorim, salve para vocês. Vem para cá, Soninha. Verinha Lúcia Pereira. Boa noite. Acabei de chegar em casa. Depois tenho gravado também. Beleza, Verinha. Fica tranquila. Luísa fica de Fernando da Tantorrena no Clube. Amanhã eu vou definir. Só um pouquinho. A Luna Maria fica brigando comigo, gente. Olha. Manda, né? Todo mundo briga comigo nessa casa. É incrível. Eu também? Você também. Ah. Verinha Lúcia Pereira. Não esqueça do like. Ajuda a nós. Eliana Rodrigues. Eu vou acompanhar nos vídeos da Johanna Basford e da Carol. Boa, Eliana. Dessa análise. Tá, Gabriel. Que bom, né? Gente, vocês tinham falado, né? Que eu acho que eu vou fazer a calça dele roxo com branca. Vocês tinham falado alguma outra corzinha esses dias, mas eu me esqueci. Gilzinho, eu achei que eu falo com a Carla por aqui. Gratonela, é que eu vou colorir tanto que vou precisar de tomar um Dorflex. Ah, entendi, Gra. Bom demais. Vão Andrade por aqui, mano. Papai Noel por aqui. Natal, Natal das crianças. Natal. Cadê a nossa Alimento Esférico, Nuna Marisa? Nuna Marisa, ela esconde o Alimento Esférico de linha por cima. A Angelisa. Que isso? O Jota falando? Depois quero ver. Também quero ver. O quê? Também quero ver. A Angélica, depois quero ver. Ah, tá. O desenho que ela vai colorir. Entendi. A Angélica Pontes. Cadê o teu? Tá na boca dela, eu vou procurar. Acontece isso comigo também. Realmente. Eu fico um tempão procurando a bolinha. Eu desespero aqui dando volta no quarto, traz a bolinha e tava na boca da Luna. Tá na boca da Luna. Olha, eu vou contar pra vocês. Eu preciso comprar uma bolinha que faz barulho pra mim. Ana Souza. Hoje eu finalizei meu e-book com o tema de sobremesa para cobrir. Tá bem fofinho. Oh, que legal. Boa, Aninha. Adorei. Pra quê? Pra colorir? É. Ah, que legal. Roberta Maquete Rocha, boa noite. Tudo bom, Roberta? Vem pra cá. Vem pra cá. Que cor elas estão usando aí? Aqui eu tô com o mesmo roxinho que eu tava com o 15. O 15. Vou passar um branquinho por aqui, assim. Deveria ter começado aqui, gente, mas deu certo. Essa partezinha aqui fica roxinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho de azul, ultramarine blue. Ah, deixa eu apontar. Aponta. Só um pouquinho, minha gente. Luísa Figueiredo. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Aqui acho que é BH ou BE. Está tudo feitado na beira do lago, eu tô com música de Natal. Nossa. Ai, que sonho. Pois é, eu tava perguntando, mudando de assunto, né? Tava perguntando se a pessoa ia colorir. Por quê? Pra saber se a gente ia seguir com as lives em janeiro, se a pessoa ia parar de pintar um pouco. Ah, a pessoa ia parar e tirar férias da gente? É, exatamente. Entendeu? Carlinha Juliana, tá lindo demais esse colorido, gente. Tá, mas olha que lindo que tá ficando. Tá ficando 3D. Tô curtindo também. Tô tentando aqui caprichar, gente. A Eliana Rodrigues tomou Natroflex pra dormir porque ela tem dor no jantar do joanete. Ah, meu Deus do céu, fia. Eu também tenho uma dor de vez em quando. Vou te contar, Eliana. Olha. A vida não é fácil, fia. Eu vou colocar um pouquinho de cinza também aqui na parte branca, gente. Aqui assim, ó. Daniele, Daniele, nunca vamos sempre estar aqui colorindo com você, Vidinha. Viu? Vidinha. Não, Vidinha foi eu que falei. Ah, tá. Sonia Marinho, que capricho, Carol. Obrigado, Soninha. Luísa Figueiredo, vou viajar pra fazenda aí perto de vocês. Ai, menina, vontade de fazer encontrinho nessas férias também sei. Ai, logo, logo. Marcela de Calves continua com as lives. Pois é, menina, eu tenho que ver se vocês vão estar por aí ou não. Como é que vai ser? Lino Oliveira, Carol. Colorir é atividade de férias e de aposentadoria. É de férias e de aposentadoria. A gente faz muita coisa também. Pode passear, pode se divertir. É, mas engraçado, né? Nas nossas estatísticas aí do canal, o pessoal dá uma parada de assistir em janeiro. Nas viagens, né? Ai, eu acho que é porque estão tudo viajando, na praia, curtindo a família. Ou porque chora da nossa cara, que a gente é férias da gente. Lembra, não precisa ser assim também, tão... Direto? Direto e reto, né? Deixa eu acreditar que é isso, Gabriel. Ah, bom, desculpe. Jane, vamos colorir, Carol. Luísa Figueiredo, fazenda Boa Vista. Dura Moraes, continua com as lives, Carol. Vou aproveitar as férias para colorir muito com os meus livros novos. Gira para a feira, a minha sogrinha encontrou. Vamos! Ah! Então, imagina, anda louca também pra... Peque um leque. Uhum. Gente, olha. O ano que vem sai, hein? O ano que vem sai, eu estou avisando vocês. É, ano que vem sai. Porque eu não aguento mais esperar, não. Marcelo Bicalvis, eu vou no máximo na praia aqui, mas é bate e volta. Viu? Claudinho Nehru também quer encontrinho. Negro Banetes, sabe quando vamos parar, Carol? Quando você for passear, pois daí só veremos nos vlogs das cidades. A gente pode fazer live ao vivo na cidade, conversando assim com vocês. Bah! Imagina! Não vai ser colorido, vai ser de bate-papo aí, né? Lá vem uma papelaria, ver as novidades. Que gente, a Carol gosta de uma viagem, mas sabe uma coisa que eu vou contar pra vocês. A Carol adora ir uma papelaria na viagem. Adoro. Adoro mesmo. Ela vai lá e vê o que tem de novidade sempre. Às vezes tem muita coisa, às vezes não tem nada. Liliana Rodrigues hoje está com o pé do ano de tanto que trabalhou. Nossa, Liliana, hoje já foi pesado, hein? Nossa senhora. Mas é, gente, eu estou falando, vai chegando no final do ano e vai dando aquela loucura pra todo mundo. Vai. Que coisa séria, né, gente? O que será, né? Eu não vou falar o que eu falei ontem, né? Eu não. Minha sogrinha está aqui hoje. O que você falou ontem? Que um dia, até o dia 24 a gente saiu do programa. Ah, é. E a Carol foi minha entrega. Eu vim falar essas coisas. Ia sim. Eu não. Eu mesmo não. Não, tem que falar pro pessoal de inglês não ficarem viajando na escola. É que assim, gente. Tem uma tradição. Ai. Aconteceu uns dois ou três natais aí atrás, no passado, que quando deu no dia 24, e estava eu e minha mãe, na época que eu morava com meus pais, que eu nem era casada ainda, só era noiva do Gabriel. Sabe quando a gente está arrumando as coisas, assim, do Natal e pensando, ia nascer e tal? Aí eu e minha mãe, a gente dava conta que não tinha guardanapo. Entendeu? Guardanapo decorado. Decorado, né? Só tinha guardanapo comum. Aí a gente pedia pro Gabi. Gabi, tu pode ver pra gente e comprar guardanapo pra gente? Pra... Pra ter, né? Na hora da ceia. Na hora da... Aí ele ia pro comércio no dia 24, que era aquela loucuragem. No dia 24, à tarde. À tarde. Porque estava toda a cidade na rua. Tá bom, Gabriel. Toda a cidade na rua, tá, gente? Pra trás do guardanapo de Natal decorado. Aí chegava ele esbafurido lá com o guardanapo. Aí no outro Natal, mesma coisa. Gabriel, pode... Aí quando foi a terceira vez, ele se indignou. Meu Deus, mas é tradição nessa família? Falar com guardanapo na véspera que não sei o quê. Aí agora, todo Natal, ele compra, tipo assim, meio de antecedência, ele compra guardanapo pra não ter que... E fica com essa historinha até hoje. Até hoje. Foi uns dois, três Natal só e até hoje, eu e a mãe, a gente escuta essa história. Carlitos Augusto Alves da Silva por aqui. Tudo bem, povo? Tudo bom, Carlitos? Luciane Chiu. Boa noite, queridos. Jânio Maci, você quiser férias? Negativo. Chino de uma feraxa, Gabi, eu ouvi ontem. Ai, que pergunte. Maria Rodrigues. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. Dani Neri, esse fim de ano estou de boa. Já comprei todos os presentes e as coisas que é para a ceia. Tudo pronto? Pode chegar, Papai Noel. Ah, boa, Dani. Olha, se fosse assim, minha vida, seria mais fácil. Gabriel. Não, mas eu vou falar uma coisa sobre vocês. Para a ceia de final de ano aqui em casa, está quase tudo comprado já. Ganhado, né? Já chegou o peru aqui em casa. Gabriel ganha uma cesta da companhia dele. É uma cesta... Ai, Gabriel, a gente pode mostrar no vlog. Bom, agora a gente abre depois. Que a gente não abriu ainda essa cesta. E aí, gente, dá para fazer uma ceia de uma família inteira com aquela ceia. Tanto de coisa que vem. Bom, não sei, né? Que cada ano muda um pouquinho. Vamos descobrir logo, logo, o que que veio. Mas vem muita coisa, gente. E ainda vem um peru de Natal que eles enviam, né? Que é a nossa ceia de Natal. Antigamente eles enviavam também muitos brindes. Agora o Gabriel disse que já não está vindo mais. Os brindes enviavam, tipo, copos. Ai, quanta coisa tu já ganhou ali, né? Ganhou livros. Livro, tabu de carne. Tabu de carne. Tabu de pizza. Cooler. Sempre vem uns brindes, assim, nessas... Deixa eu fazer aqui a florezinha que ele também está pintando, né, gente? A florezinha azul. Já eu vim assim, eu gosto desse cabelo cacheado. Fofinho, né? Carol, deixei tons de cinza aí no cabelo para quebrar seu galho, viu? Ah, eu vi. Ficou ótimo. Helena Rodrigues, eu vou para a praia do ano novo. Minha mãe também... Tomara, minha mãe vai também. Claro que vai. Lina Oliveira, há alguns anos decidi que o final do ano nunca mais iria me engolir. Consegui 90%. Olha só. Jocinho falou que o cabelinho ficou realista. Verdade. Elizabeth apaixonada por pintura. Boa noite. Atrasada por uma boa causa. Aniversário da minha filha caçula. Juliana. Parabéns, Juliana. Que maravilha. Que maravilha. Gente, mas que tanto aniversário hoje. Olha o dia, tá agitado, hein? Nossa Senhora. Dani, só falta o guardanapo, mas... Olha, Dani. Meu Deus, não. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Mas a Adriana Carlos, meu Deus, cara, eu nem vi você colhendo a pele. Pesquei e já foi. Tu viu como eu tô rapidinha? Tá, eficiente. Olha. Lígia Tessari. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lígia. Jânia, amo Natal. Panetones recheados de chocolate. Ah, eu também de chocolate. Eu amo. Ah, será que veio panetone naquela tua cesta? Ah, aquele veio, aquele panetone de frutas cristalizadas que eu guardo pra minha sogrinha quando ela chegar. Veio cristalizada? Não tenho dúvida nenhuma. Todo ano mesmo. Ah, mas às vezes vem aquele bolinho. Ah, não, o bolinho sim, mas o panetone de frutas cristalizadas. Aí, gente, tem um monte de coisa que a gente não gosta, né? Que vem na cesta. Mas que a minha sogrinha adora. Às vezes eu espero minha mãe e passo pra ela. Às vezes eu divido com a moça que trabalha aqui em casa, sabe? Vem, tipo, é... Ai, fruta em calda, persigo em calda. As coisas que a gente não é acostumado a comer. Nem sei comer essas coisas. Vem o que que a gente não come, Gabi? Vem... Vem nozes. Nozes. Mas a noz da casca, né? Porque a gente não sabe nem o que fazer. Não é o caso que a gente acha que vai decorar, porque... Ai, vem muita coisa, gente. É bem legal. Uhum. Não, vocês também devem conhecer aqui pra gente, assim. É maravilhoso. Faz a nossa ceia. Faz a nossa ceia, aquela cesta de Natal, gente. Olha. Ah, deixa eu só pintar esses lapisinhos aqui antes de eu ir, Gabi. Tem uns lapisinhos que eu esqueci de pintar ontem, gente. Tá bom. Coloca um lápis. Bruninha Clemente, numa senhora por aqui. Boa noite, casal amado. Boa noite, Bruninha. Terezoca Rodrigues, boa noite, pessoal. Oi, Terezoca. Mas você não falou que a Carol tá muito rápida. Tô, fia. É que eu tô pintando menos, né? Tô pintando pouquinho. Na verdade, foi uma hora pra fazer o blendinho aqui. Jane, panetone de frutas. Eis que vem. Carlinha Juliana, ainda nem pensei em Natal. Esse ano tô toda atrasada. A árvore monta no próximo domingo, porque hoje começa o advento. Mas a ceia em si, nem pensei ainda. Aqui a ceia é uma tradição. Aqui é um cardápio fixo. Cardápio fixo. Todo o Natal, todo o ano, é a mesma coisa. Mesma coisa. Vou contar pra vocês, o nosso cardápio de um ataque maravilhoso. Arroz. Arroz branco. Farofa com bacon. Farofa com bacon. Vinho, tudo de bom. Bastante manteiga. Salada de maionese. Só batata e maionese, sem um monte de coisa. Sem nada. Às vezes, um pouquinho de azeitona. Isso. E? O peru. Esse que o Gabriel ganha. É isso. E olha... É muito bom. Já tá me dando água na boca. Às vezes tem saladinha também. É esse, essa... Pelo menos, há sete anos a gente faz assim, né? Desde que a gente casou. É a mesma coisa. No outro dia, quem chega aqui em casa... E é só de mim. É a mesma coisa. É isso aí. Tô doando. Ai, gente. Eu lembro quando a gente morava fora, que a batata lá tinha um gosto diferente. Era um pouco doce, lembra? Doce cara, é verdade. É. E ficou uma delícia a nossa saladinha de maionese. Uhum. Gente, olha. Terminei mais um duendinho. E na quarta-feira aqui eu vou para o Paps Noel. Beleza? Paps Noel. De repente, a gente até consiga terminar na quarta... Eu, né? Consiga terminar na quarta-feira. Beleza, gente? E amanhã estarei com o pessoal do Clubinho, às 20 horas. Pessoal que tá chegando no Clubinho, gente. Nossa comunicação é sempre pela aba Comunidade. Lá fica o link. Comunidade. Lá fica o link para vocês acessarem o vídeo, tá bom? Acessarem a live que a gente vai estar lá esperando vocês, tá? Ela não aparece assim como esses vídeos normais aqui, não. É lá na aba Comunidade, beleza? Beleza. Gente, então tá. Nós vamos indo nessa. Amanhã a gente tá com o pessoal do Clubinho, mas na quarta-feira a gente tá aqui esperando vocês. E a gente deseja para vocês aí uma excelente semana. Uma semana iluminada, abençoada, tá bom? Com bastante prosperidade no nosso serviço, no nosso dia a dia. E que vocês tenham um excelente descanso, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje é segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado.